Bruno, Bruno, você não me pega. Ah, é? Vamos ver quem corre mais, Luciana. O Bruno não é de nada, só come marmelada. Vê se te enxerga, Luciana, você só tem seis anos. Seis anos de pura esperteza. Ah, essa foi demais. Não vou mais te dar colher de chá, sua ciriguela. Não me chama assim que eu não gosto. E você nem sabe o que é a ciriguela ficar falando aí. Ciriguela, ciriguela. Não, não, não. A gente combinou que não vale subir na árvore. Desce, desce agora. Manhã, a Luciana subiu na árvore. Fica quieto, já tô descem. Peguei, peguei. Agora tá com você. Quero ver quando você vai me alcançar. Vem, Luciana. Não quero mais brincar. Como não? Tô cansada. Ah, é sempre assim. Quando a sua vez você desiste. Que menina chata. Ai, ai, ai. O que foi, Bruno? Que bravez é essa? É a Luciana, mãe. Agora que é vez dela me pegar, ela não quer mais brincar. Já falei que tô cansada. Não posso ficar cansada mais. Por que que vocês não entram? Acabei de fazer um suco e vocês brincam de alguma coisa mais calma. Ah, eu quero. Bruno? Hum, tá bom. Hum, que delícia. Suco de maracujá. Bebe bastante, Bruno, que é pra acalmar. E a brincadeira, mãe, qual é? Ah, aquela do hoje é domingo pé de cachimbo. Pode ser? Legal. Eu falo e a Luciana responde. Eu não lembro direito. Você me ajuda, mãe? Claro. Eu começo. Hoje é domingo. Pé de cachimbo. Cachimbo é de barro. Ih, esqueci. Mas já! Cachimbo é de barro, bate no jarro. O jarro é de ouro. Bate no touro. O touro é valente. Ih... O touro é valente, bate na gente. A gente é fraco. Cai no buraco. O buraco é fundo. Acabou o seu mundo. Vamos de novo? Não quero mais essa brincadeira. Outra vez ela para no meio. Ai, calma, Bruno. O que foi agora, filha? Mãe, o mundo vai acabar mesmo? Isso é só uma brincadeira, Lu. Mas eu tenho medo. O mundo acaba pra quem morre, Luciana. E começa pra quem está nascendo. O mundo, a vida, começam e terminam todo dia. Não é nada disso, mãe. Ah, não? Então o que é, Bruno? A professora de ciências explicou. O mundo começou com uma grande explosão que deu origem ao universo e aos planetas. A terra era uma bola de fogo que foi esfriando, esfriando... Até que foram se formando os mares, montanhas, as plantas, os animais e depois o homem. Acertei? Ah, não sabia que você sabia. A mãe e o pai sabem tudo, Bruno. A ciência é só uma das formas de explicar as coisas, filho. Há muitas outras. Cada povo encontrou a sua forma de explicar a origem do universo e o que existe nele. Ai, são histórias lindas, Bruno. Conta, mãe. Os índios brasileiros, por exemplo, contam que Tupã, o grande deus, ficou com pena dos homens que comiam alimentos crus e passavam frio. E deu a eles de presente o quê? O fogo. A ciência diz que as pessoas viram fogo pela primeira vez quando um raio incendiu alguma árvore ou algum pedaço de madeira. Tá vendo? Há muitas maneiras de se contar a mesma história. Escolhe uma delas e conta pra gente, mãe. Tá bom. Venham comigo até a sala. A mãe vai contar a história. Oba! Eu vou contar desse livro aqui. A Bíblia. Que livro grande. Deve ter um montão de história aí dentro. Se tem. Mas a Bíblia não é um livro de igreja? Muitas religiões seguem os ensinamentos da Bíblia porque ela traz mensagens de Deus. Mas a Bíblia também é um tesouro cheio de histórias que valem como exemplo para os dias de hoje. Deixa a mãe contar, Bruno. A primeira dessas histórias conta a origem do mundo. Querem saber como tudo começou? Podemos ir até lá. Como? Vamos inventar umas palavras mágicas. Hum... A Bíblia... E a imaginação? Isso! A Bíblia e a imaginação! Estão preparados? Então, fechem os olhos que lá vamos nós! Mãe! Mãe! Tenho certeza que é aqui? Está muito escuro. E eu tenho medo. Calma! É que antes de existir tudo o que a gente conhece, só havia Deus. Ele flutuava sobre as águas e uma grande escuridão tomava conta de tudo. Presta atenção. Ei! Ei! Tem alguém aí? Claro que não. Estou sozinho. Ei! É legal esse negócio de eco que eu inventei. Ei! Tropecei de novo. Mas como é escuro esse lugar. Ideia, ideia. Eu preciso de uma. Mas como eu não pensei nisso antes. Faça-se a luz. Mãe, olha. É Deus mesmo. É, Luciana. Em carne e osso. Quer dizer, em espírito e luz. Que ideia brilhante. Agora sim, eu posso ter a escuridão e posso ter a luz quando quiser. Uma de cada vez. Mas... Que nome dará a elas? Já sei, mãe. Noite e dia. Já sei. Noite e dia. Tem alguém aí? Como o universo é grande. Tanto por imaginar e tanto por fazer. Eu gosto disso. Quero planejar tudo direitinho. Cuidar dos mínimos detalhes. Leve o tempo que levar. Nem que seja um milhão de anos. Pensar, refletir, planejar. Uma coisinha aqui. Uma coisona ali. Outra lá. Uma outra lá. Então, esse é Deus? Quem diria? Que gato, mãe. Luciana, isso é jeito de falar? Ele parece papai. Mãe, eu tô com vontade de fazer xixi. Ai, no meio da história, filho. Aguenta um pouquinho. Olha lá, ele tá voltando. Vamos esconder. Ele vai criar mais coisas. Vamos ver, vamos ver. Dia e noite. Isso eu já criei. Já temos dia e noite e água ré. Muita água. Fala nisso. De onde vem tanta água? Ela tem de vir de algum lugar. Lá em casa vem da goteira. Esse pingo vem de cima. Mas não tem nada lá em cima. Não tinha. Porque eu acabo de ter mais uma daquelas ideias divinas. Eu quero um lá em cima. Eu quero o céu. Que ele seja azul. Que seja multicolorido nas manhãs e tardes. Que abrigue os anjos e os astronautas. Que cubra tudo com seu manto de modo que quando se olhar para cima, eu seja lembrado como alguém que olha por tudo e por todos. E que a água caia do céu. em forma de chuva. Como isso é bom. Mãe, Deus é demais. E olha como dança vem. Eu estou adorando essa história, sabia? E você não viu nada. Espero que venha por aí. Saúde! Quem falou isso? Quem foi? Que estranho. Será que eu odeio para ouvir coisas? Ou será que... Vamos ver o que acontece se eu espirrar de novo. Acho que eu vou dar outro espirro. Saúde! Ah, peguei! Eu sabia. Milhões de anos de pura esperteza. Eu não podia estar enganado. Quem são vocês? É, quer dizer... Eu sou a Luciana. Esse é Bruno, meu irmão. E essa é minha mãe. Desculpa, senhor. É que eles queriam saber como tudo começou. E eu os trouxe até aqui. A gente veio do futuro. Futuro, presente e passado, para mim é tudo a mesma coisa. Vocês chegaram cedo. Eu só vou criar os seres humanos mais tarde. Eu ainda estou só no começo. Se eu fosse o senhor, cuidava primeiro da saúde. Isso é gripe das bravas. Tanto tempo andando com os pés na água da nisso. É, é. Eu preciso de um jeito. O que vocês sugerem? O senhor perguntando o que a gente sugere? Ué, por que não? Então aqui vamos trabalhar. Vai, ideias, ideias. Vai. Bem, eu acho que o próximo passo é... Criar o seco. Dia, noite, embaixo, em cima. Já tenho molhado. Agora crio o seco. Mas era justamente isso que eu tinha pensado. E dessa vez eu já tenho até os nomes na cabeça. Querem ver? Eu quero que as águas se juntem ali. E lá. E mais além. E que se formem os mares, os rios, cachoeiras e as fontes de água límpida que matem a sede e refresquem o camor. E aqui, ali e acolá se formem o elemento seco, sólido. Continentes, montes, montanhas, ilhas, vales, abrigo para tudo que ainda hei criado. A Terra. Muito bem, meu senhor. Obrigado, obrigado. Eu não teria conseguido sem vocês. Muito obrigado. Bom, isso está sendo mesmo uma maravilha. Ai, mãe. O que foi, Bruno? Você não está passando bem, meu filho? É que falando em água, eu estou apertado. Ele quer fazer xixi. É isso. E agora, hein? Isso não estava nos meus planos. Pelo menos não por enquanto. Ainda não há banheiros por aqui. Um matinho já servia. Você leu os meus pensamentos? Eu não vou te dar um matinho, Bruno. Eu vou dar uma floresta inteira. Qualquer coisa, mas tem que ser rápido. Que surjam as florestas. Eu fui. Grandes árvores e arbustos. Folhagens e plantas que sirvam de alimento e de remédio. E que têm sombra, que têm abrigo. E que alegrem a vida. Flores. Eu quero flores. Essas são para você, Laura. Obrigada. E essas frutas para você, Luciana. Acabei de inventar. Meu Deus. Alguém me chamou? Não, não. Quer dizer, é só um jeito de falar. Quanta coisa. E você? Está mais aliviado? Podemos continuar? Sim. E o que a gente vai criar agora? Bruno. É. Quer dizer, o que o senhor vai criar agora? Segundo os meus planos, hoje é dia de criar os luseiros. Luseiros? Que luseiros? Que graça. Quando eu criá-los, vocês vão reconhecer rapidinho. Que surja o grande luseiro do dia. O sol! E os luseiros da noite. A lua! E olha quanta estrela, quanta estrela piscando. Que eles iluminem o céu, separando o dia da noite. Para servir de guia. Ajudar a medir os dias e os anos. E brilharem no céu, iluminando a terra. E mais. Astros, planetas e cometas que tanto vão alimentar a imaginação das pessoas. Mãe, olha, igual o que a gente vê com a luneta lá em casa. Igual? Não, muito mais bonito. Hum, que delícia. Eu tava mesmo com fome. Que frutinha gostosa, Deus. Como chama? Siriguela. Eu não acredito. Mas é, eu estou falando. É que o Bruno me chama de Siriguela. Ah, eu não sabia que era uma fruta. Achei que era alguma outra coisa. Pequenininha e bonitinha que nem eu. Realmente combinou, Luciana. Eu não acredito. Gosta? Jacaré. O que você falou, Luciana? Nada, não. Do que você chamou seu irmão? Desculpa, eu não devia. O nome dele é Bruno. E eu chamei de Jacaré. Era disso que eu estava precisando. De um nome. Pra quê? Pra isso que eu acabei de criar. O Jacaré! É, senhoras e senhor, o magnífico, o Celestial Circo Universal, orgulhosamente apresenta... Os animais! Com vocês, por ordem de criação, os anfíbios e os répteis! Jacarés, tartarugas, cobras e lagartos! Gente, como se arrastam! E alguns correm e pulam na água. São os anfíbios. Eles vivem na terra e na água. E agora, os incríveis habitantes das águas. Os peixes! Ai, que lindos! Observem seu colorido, seu lado gracioso. Os cardumes! Um tubarão! Sai da frente, sardinha! Tarde demais. Quantos peixes que eu nunca tinha visto antes. Muitos animais que nós estamos vendo aqui, Bruno, vão ser extintos. O que é isso, mãe? Vão deixar de existir, filha. Vão ser exterminados pelos seres humanos. Eu sei. O jacaré foi tão caçado. É, o pai falou. Virou sapato, bolsa. Que gente mais sem coração. É, preciso cuidar dos que ainda existem. Já pensou a terra sem os animais? Que coisa mais sem graça. É mesmo. E agora, Deus? O que o senhor vai criar? Agora, vamos ao brilhante e extraordinário show aéreo. Prendam a respiração, porque aí vem esses bichos incríveis com suas asas maravilhosas. As aves! Ah, olha só! Olha aqueles alívio! E vocês não acham que isso aqui está precisando de um pouco de música? Som na caixa, por favor! Mãe, que ideia genial a sua de trazer a gente aqui, viu? Foi a nossa imaginação, não se esqueça. E como as coisas passam rapidinho, olha quanta coisa já foi criada. Eu estou achando isso tudo um barato. Não fale isso que eu me arrepio todo. Por quê? Olha o que eu acabo de criar! Olha! Olha o que eu acabo de criar!